Bora caindo logo aqui em clock, porque a insanidade mora aqui, tenta subir um capa gostoso nesse cara, tenta subir um capinha, opa vem também você também, outro capinha, ai frajolão, salve rapaziada, frajola aqui pra mais um vídeo, insano daquele jeitinho, tá ligado, tá ligado, um solo versus squad gente, tô caindo aqui na clock logo na treta, que só presta assim, deixa eu pegar logo meu token aqui, vamos ter ficado lindão, vem as árvores também, as árvores são os nozes, e vem árvore, vem tudo nessa gota serena, então vamos embora, tem um cabo bem ali ó, tá esperto, vai, bota a cara doido, vai bota a cara, bota a cara, venha, ai fra fra, vou tentar matar esse cara viu, se eu matar esse cara eu mereço um like viu, venha, venha, ai deitei bebê, deitei rapaziada, rapaziada, você que é insano, insano de verdade, deixa o likezão maroto pro frajola aí vai, vai, você vai perder dois segundinhos, dois segundinhos, tu vai pegar lá ó, clicar no likezinho, isso vai me ajudar demais, bora colocar uma meta, uma meta, mil likezinho mil like, cara, se você conseguir dar esse like pra mim, ajuda muito cara, você que chegou agora, caiu de paraquedas, se inscreva aí cara, se inscreva no canal, deixa eu rajar esse cara aqui, pera, pera, ai, pera aí, vem, acabou minha bala, tá subindo o capim aqui, pera aí, pera aí, pera aí, tá do barrigo, mas não deu certo, quem tá rajando, vou entrar, rapazinho, vou embora, vou embora, vou embora, pera aí, vou subir aqui pra achar uma balinha, porque não tá, 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 rapaziada, rapaziada, já se inscreva aí, se inscreva aí, sério, na moral, dê uma moral pra Jola aí, pô, se inscreva no canal aí, ajuda a gente, é, não vai perder nenhum tempinho seu, cinco segundinhos lá, ó, se inscrever, ativa o sininho, vou começar a fazer live, rapaziada, insana, só tô esperando minha máquina chegar, vou começar a fazer umas lives da hora pra vocês aqui, eita, agora eu tenho doze de mão, agora venha papai, venha que eu tô seguro, tô seguro entre aspas, mas eu tô seguro, pode vir, vem tranquilo, bebê, eu ia descer aqui, porque eu sou alfobado, né, mas não vou descer não, ficar tranquilo aqui, ficar tranquilinho, pera aí, tô ouvindo os passos aqui, agachadinho, agachadinho, opa, 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 toma na cara, epa, toma, hum, vou finalizar logo, finalizar logo que o amigo dele vai vir bolado, o amigo dele vai vir bolado, já peguei uma balinha aqui, opa, pera aí, opa, venha papai, vem tranquilo, vem tranquilo você também, tenta subir um capa gostoso, ai, tenta subir outro capinha, hum, fra, 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 rapaziada, a insanidade mora aqui, rapaziada, muita gente, cara, fala, rapaz, você jogando controle, controle é apelação, cara, não é não, cara, é, quando você pegar pra jogar, você vai ver, é treino, tudo é treino, rapaziada, tudo é treino, cara, muita gente fica apelão, é, móvel, é porque treina muito, a galera fica no emulador, de ficar apelão, treina muito, você vê que você não vê milhões de pessoas apelona, muita gente apelão, ah, eu sou apelão, não, não, pô, a galera joga razoavelmente, pra ser um apelão, apelão de verdade mesmo, o cara tem que treinar, é como um Black, por exemplo, do emulador, cara, é, um cara que eu admiro bastante, joga muito, tá, tem um moleque também aí, que tá chegando aí, jogando fácil, esteluto, acho um moleque demais no emulador também, tá subindo um capo nesse cara, ó, nem vou se esconder, ó, bota a cara, é tipo assim, ó, eu quero virar um capudão também, mano, tá ligado? E se você quiser virar um capudão também, pega as dicas do Frajola aí, cara, você que joga no Gamepad, meu, vai que cola, meu parceiro, pode confiar, pode confiar, e rapaziada, antes de mais nada, eu vou falar, né, meu, meu, meu controle é um Flyd, um Flyd Apex, ele, é, é um controle que tem um aplicativo dele próprio, cara, e é muito bom, muito bom mesmo, o pessoal da Flyd é atencioso demais, mas, cara, e quando a gente precisa de alguma coisa, tira dúvida com eles, tal, eles estão sempre atualizando, quando tem bug, dá alguma coisa, eles atualizam, eles fazem alguma coisa pela gente, então, é, inclusive, com o controle da Flyd, você pode jogar qualquer tipo de jogo, e deixa eu dizer uma parada pra você, a Flyd Brasil tá com promoção massa, é, tá, o link tá na descrição aí, no Facebook, você vai lá, segue, é, a compra é pelo Mercado Pago, você paga, é, e tem a segurança total do Mercado Pago, e outra coisa, vem direto da China, tá, rapaziada, vai direto da China pra tua casa, então vem de fábrica, entendeu, vem de fábrica, se você quiser ter um Flyd, cara, tá na promoçãozinha gostosinha aí, aproveite, aproveite, que vai ser uns 5 dias de promoção, então, você quer ter um Flyd, cara, a hora é agora, viu, link na descrição, e tamo junto, rapaziada, muita gente me pergunta, eu quero dicas pra subir o capão, pra subir o capão insano, ó, presta atenção, distância, é muito importante, essa distância mínima, pra você tentar subir o capão, você pode tentar de perto também, mas vai grudar no cara demais, essa distância aqui é perfeita, ó, essa aqui, ó, mas vem cá, eu vou rajar o cara, cara, vai rajar subindo, mas você tem que tomar cuidado, pra quando você atirar, a mira não ir tipo pro pé, pro peito demais e pro pé, você tem que pegar pelo ombro aqui, ó, se você for rajar desse jeito aqui, ó, quiser dar o capão direto, você tem que puxar pelo ombro, entendeu, e o agachar e levantar, ó, tá vendo, agacha e levanta, ó, isso aqui é pra dar estabilidade, entendeu, então, cara, o segredo é esse aí, ó, você puxa, entendeu, agacha e levanta, pra você não mexer o analógico esquerdo, se você mexer o analógico esquerdo, você se perde um pouco, sabia, ó, e outra coisa que a galera pergunta muito, cara, é dicas de rush, rush, tranquilidade, como perder o medo na hora de rushar, pra derrubar um squad, ó, eu vou dar um exemplo aqui agora, de uma partida que eu joguei, e cara, é, essa partida fez insanidade, ó, eu entrei aqui na casa, tem um squad ali, ó, tem um squad ali, eu tô sozinho caindo na clock com um squad, ó, tranquilidade, raja, raja o cara, raja, deitei um, eu não posso ruxar, eu deitei um, cara, eu tô contra um squad, entendeu, eu não posso ruxar, então, ó, dei aquela outra rajada no doidão lá também, foi tentar salvar ele, o outro amigo veio também, ó, o que eles vão fazer agora? Tentar me flanquear, que eles não são bestas, o outro já tá me rajando de cima, tenta subir um capa, não vai dar certo, vou recuar, que lá é um kitzinho aqui, lá é um kitzinho, e tranquilidade, cara, tranquilidade, não adianta se afobar não, ó, ele vai botar a cara, deixa eu botar a cara, que eu vou subir um capão, bota a cara, bota a cara, toma um capão aí, doido, de M60, não vou ruxar, vou deixar eles miados, deixa eles miados, vou tentar subir aqui, ó, porque eu vou ter uma posição melhor deles ali, que eles estão ali embaixo, né, eles estão achando que eu tô ali ainda, mas olha onde eu tô já, ó, movimentação, cara, movimentação é super importante, ó, dá mole, eu ainda deitei o tameado, vou subir o capa no outro, não vai se esconder, peraí, peraí, eu vou me esconder também, que eu não sou besta, um tá deitado ali já, um tá deitado, olha aqui, peraí que tem alguém nas costas, não, olha de novo, olha, não fique só olhando pra frente não, o cara vai sair ali, ó, toma, toma, rajei, gostoso, vou subir o capão, sobe o capão, toma, foi isso os três, foi-se, é tipo aí, rapaziada, tranquilidade, cara, tranquilidade, é super e mega importante, cara, manter a calma, não adianta você ir afobado, porque se você for afobado, o cara vai lhe arrajar, o outro vai lhe arrajar mais ainda, então, se quer derrubar a squad, tem que ter tranquilidade, tem que ter tranquilidade, essa aí é as dicas do Frajola, você que quer jogar no Gamepad, ou até você que joga mobile, ou você que joga no emulador também, é, as dicas é pra todo mundo, cara, é o segredo, é esse aí, tentar manter a tranquilidade, a calma, na hora de ruxar, deixa eu rajar, gente, senta a vida, deixa eu chegar aqui perto desses caras, deixa eu ver se tem alguém aqui, eu tô jogando no solo versus squad, como vocês viram aí, né, e aqui é insano, meu parceiro, aqui é insano, não gosto de brincar em serviço, não, deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir, tá com tranquilidade, tem um squad aqui embaixo, ó, tenta rajar atrás da árvore, o tiro não pega, rajar atrás da árvore, o tiro não pega, tenta rajar o cara doidão ali, meu doidão, meu doidão, vai querer ruxar em mim, doidão, diga aí, doidão, diga aí, doidão, vende-se embora, vem, vem, toma aí, ó, fica aí atrás da pá, vai tentar subir o cabo do amiguinho dele, que vai vir querer salvar, tenta subir, tua cara tá sozinha, tu tá lá gritando, tá sozinho, tá sozinho, tá sozinho aqui, doidão, vou rajar esse doido aqui, se escondeu atrás da pilastra, botou gelinho, botou gelinho, não tenho granada, vou tentar reláquete aqui, reláquete o que, meu amigo? tem que ser o de escuro, o de escuro, manter a calma sempre, o capão, o capão, eita caramba, bota a cara aí doido, bota a cara aí doido, bota a cara doidão, opa, derrubei um, peraí, tem dois miados, vou dar uma ruxadinha aqui, vou dar uma ruxadinha de leve, ó, tranquilidade sempre, ó, botou gelo, calma, não precisa ir lá pra cima, ó, tá miado, eita, não pegou no outro cara, bota o gelinho aqui, ai, a mina pegou lá no outro, cara, que isso, é isso aí, rapaziada, tranquilidade, o vídeo de hoje é mais pra dar essas dicas pra vocês aí, vocês que me pedem sempre e tal, é isso aí, cara, é isso aí, só deixa o like, doidão, deixa o like, se inscreva, favoreça a gente aí, cara, aqui, obrigado pelo carinho de verdade, de coração, vocês que estão estarem no vídeo aqui até agora, vendo as dicas, e obrigado mesmo por se inscrever, obrigado por, por estar compartilhando a gente sempre aí, e tamo junto rapaziada, é nóis, vocês são insanos, insanos, e aí